A questão número 12, ela fala do método de cálculo do MDC pelo processo das divisões sucessivas. Olha, esse assunto aqui está no Matemática para Vencer capítulo 5 e eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link com a aula sobre o uso desse processo das divisões sucessivas para você lembrar. Mas basicamente o que a gente faz, a gente quer encontrar o MDC entre dois números, por exemplo, 24 e 9. Qual é a conta que a a gente arma aqui essa escadinha, coloca aqui os dois números, o maior aqui e o menor aqui e a gente faz a divisão, 24 por 9, isso vai dar 2 e resto 6. Então é dividendo, divisor, quociente e resto. Aí esse resto você joga ele para cá e aí você vai fazer uma nova divisão, 9 dividido por 6, isso aqui vai dar 1 e resto 3. Quando você chega aqui e resto 0, quer dizer que esse número que você chegou aqui no final é o MDC. Bom, o resto não deu 0 ainda, então vou jogar para cá esse 3. Ser dividido por 3 dá 2 e resto 0. Então esse número que fica aqui é o MDC entre esses dois números aqui. O MDC entre 24 e 9 é 3. Então aqui foi feito o MDC entre x e 25. Então dividiu, deu o resultado y, resto z. Aí esse z passou para cá, fez a divisão de 25 por z, deu o resultado 1 e o resto w. Depois esse w veio para cá e finalmente foi feita a divisão de z por w, deu o resultado 4 e o resto 0. Quando o resto é 0, é porque esse valor que você tem aqui é o MDC calculado. Então daqui nós vamos tirar algumas relações entre esses valores. Olhando aqui para essa última divisão, a gente observa que 4 vezes w é igual a z. z. Claro, isso aqui é uma propriedade da divisão, né? Quando a gente pega o dividendo, o divisor e tem aqui o quociente e aqui fica o resto, a gente tem essa relação aqui. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Propriedade básica da divisão, né? Então a gente pode usar isso aqui. Olha, o z vai ser w vezes 4 mais 0, ou seja, o z vale 4w. Então já que o z vale 4w, vamos colocar aqui, no lugar do z, vamos colocar 4w. Aqui também é z, né? Vamos colocar aqui 4w. Então só aqui, desses dois valores, a gente tirou essa relação. Então agora nós estamos com uma variável a menos. O z, a gente descobriu quanto é. Quer dizer, eu não sei quanto é ainda. Eu sei que ele vale 4 vezes w, né? Bom, aplicando o mesmo princípio para essa outra divisão aqui, nós vamos ficar com 25 é igual a 4w vezes 1 mais w. 25 é igual a 4w. Ou seja, o 25 é igual a 5w, beleza? Com isso a gente já achou o valor de w, né? O w vai valer 5. Então a gente descobriu aqui o valor de w. O w vale 5 e automaticamente a gente achou também o z, ó. O z vale 4w, quer dizer, o z vale 4 vezes 5, que é 20. Então eu já sei duas letras aí. Só está faltando o x e o y, né? Vamos pegar, então, isso aqui e passar limpo, colocando aqui os valores de w e z que a gente já descobriu. 4w é o z, né? Que vale 20. Aqui 25. Aqui o y, que a gente ainda não descobriu quem é. Aqui o w, o w que vale 5, vem pra cá você. Aqui a gente tem 1 e 4w, que é o próprio z. Então, que é 20 aqui. E aqui o resto 0, aqui 4 e aqui o w, que é 5. Pronto. Bom, a gente pode tirar aqui dessa primeira divisão que o x é igual a 25 vezes y mais 20. x vale 25 vezes y mais o 20. Mas isso não permite que a gente descubra o x e o y, né? A gente vai ter que usar agora essa outra informação aqui, ó. O problema falou que esse número aqui, isso aqui não tem nada com essa história do MDC, né? Mas ele está falando aí que esse número h, que é z vezes w elevado a x, z vezes w elevado a x, tem 241 algarismos, né? 241 algarismos. Bom, z vezes w é quem? Z vezes w dá 100, né? 5 vezes 20. Então, a gente tem aqui que esse número 100 elevado a x tem 241 algarismos. Então, isso aqui permite a gente descobrir o valor de x, né? Olha só. O número de algarismos que você vai ter aqui, como é que é esse número 100 elevado a x? Ele começa com 1, depois tem um monte de zeros, né? Quantos zeros? É duas vezes o valor de x. Veja bem, x é inteiro, todo mundo aqui é inteiro, né? Então, se o x fosse 1, você teria 100. Quer dizer, você teria 3 algarismos. Se o x fosse 2, você teria aqui 4 zeros e mais esse outro aqui seriam 5 algarismos. Então, o número de algarismos que você vai ter aqui vai ser 2 vezes o valor de x mais 1. E isso, para dar 241, o x tem que valer quanto? 120. Certo? Então, você vai ter 120 vezes 2, quer dizer, 240 zeros e um 1 no início. Então, o x vale 120. Então, vamos colocar aqui esse x vale 120. Vou emendar aqui em cima mesmo, tá? O x vale 120. Que coisa feia, rapaz. E o y? Bom, o y a gente pode tirar daqui, né? Ó, 120. O 120 é 25 vezes y mais 20. Então, quanto é que vai dar o y? O y vai dar 4, né? Porque 4 vezes 25 é 100. 100 mais 20 vai dar 120. Então, o x é 120 e o y vale 4. Então, descobri todo mundo aí o valor de todos eles. A gente tem aqui que o x vale 120. O y vale 4. O w vale 5. E o z vale 20. Tá faltando alguém? x mais y mais z mais w. Quanto é que dá isso? Ele quer saber o valor dessa soma, né? x mais y mais z mais w. Isso aqui vai dar 120 mais 20, 140 mais 9, 149. Então, essa soma que o problema pede é 149. Olha aqui, ó. 149. Resposta correta. Letra D de Delta.